Fala Tio Chico, beleza? Oi Luiz, boa noite. Que é o Luiz aqui, sou de BH cara, queria tirar uma dúvida com você. Vamos lá. Falar na verdade o que eu tô pensando em fazer, né? Cara, eu preciso muito de uma moto pra tá me deslocando aqui, né? Dentro da cidade, né? E tenho interesse também em pegar a moto pra, né? Algumas futuras pequenas viagens, né? Nada de muito longo. É, cara, tava olhando aqui pra mim, tava querendo pegar uma FZ25 2022, né? Olhar algumas, né? De 4 mil a 13 mil quilômetros rodados, né? Já é uma quilometragem boa, mas pra uma moto 2022 ainda tá tranquilo. E, cara, elas tão mais ou menos no valor de 22 mil reais. Eu teria um valor pra dar de entrada de 5.500 reais. Eu tenho 1,68m, tenho 110kg. E assim, queria pegar uma moto um pouquinho mais forte, né? Uma 250, até pelo meu peso e tal, às vezes pra andar com garupa, né? Isso é uma moto mais interessante e aqui em BH tem muito morro. Então, queria uma moto um pouquinho mais potente, né? E aí, eu queria saber o que você acha. Porque tô pensando em entrar nesse financiamento. Sei que o valor é um pouco mais baixo, porém eu precisava da moto um pouco, né? Com mais de urgência, porque eu precisaria dela pra mim tá, né? Me deslocando pra ir pro trabalho e tudo mais, entendeu? E por esses motivos eu tava pensando em pegar uma 250. O que você acha? Só fazendo um adendo que eu tenho um salário de 2.200 reais e consigo manter razoavelmente porque não tem muito custo, não pago aluguel, entendeu? Então, dependendo da parcela, eu conseguiria pagar tranquilamente, entendeu? A parcela em torno de 700 reais, né? Isso aí contando que 700 reais seria da moto, mas aí por volta de 150 do seguro, né? E o consumo que eu teria com a moto, né? Então, assim, eu ficaria tranquilo até porque moro com meus pais, não pago aluguel. Então, seria mais tranquilo. Valeu, boa noite. Luiz, beleza, a moto, ok, mas você já pensou que você vai pagar metade do seu salário pra pagar a moto? Você vai viver por praticamente 4 anos pra pagar a moto? Você já parou pra pensar nisso, Luiz? Você vai viver pra pagar a moto por 4 anos? Pense com calma. É legal, eu sei, eu sei que você quer ter a liberdade, rodar e tal. Mas não é melhor você juntar a entrada? É uma sugestão que eu tô te dando, uma reflexão. Geralmente o jovem, ele quer tudo pra hora, né? Eu quero porque eu não quero mais andar de ônibus, não sei o quê. Mas, Fih, você ganha 2. 2 e 100, 2. 2. Você vai pagar mil pra manter a moto. Aí você acha que mil você vai viver? Você não vai, velho. Você vai gastar com mais alguma coisa. Aí você vai botar muito penduro e calho. Aí você vai botar gasolina. Gasolina de moto, você não vai gastar pouco não, velho. Se você roda todo dia, você vai gastar muito. Gasolina tá cara. Você vai ficar com, sei lá, 600 conto. Eu te garanto. Eu garanto a você que... Só em coisinhas que você vai gastar com a moto e vai, conserta e bota pneu e que não sei o quê. Você vai comprar uma moto usada. Entendeu? Não estou dizendo que você vai gastar isso todo mês. Mas você vai ter aí pra você viver, cara, 800 a 600 reais. Por 4 anos, você tá disposto a isso? Eu preciso botar você no chão, Luiz. Sabe? Puxar você no chão. Tá, tio Chico. E aí, eu faço o quê? Junta o dinheiro. Junta mais, cara. Você não tem uma entrada pra dar? Por que que você não faz? Por 6 meses você junta 6 mil reais. Por 6 meses. Você não tem o dinheiro pra dar de entrada? Pega esse dinheiro e aplica. Por 6 meses você faz um manejo mental e pensa assim. Pô, eu vou juntar mil reais por mês. Vou me ferrar por 6 a 8 meses. Eu vou me ferrar. Vou me lascar. Mas vou juntar. Vou juntar. Vou juntar. Vou juntar mil reais por mês. E vou botar na minha continha lá, na minha aplicação. E vou juntar. Por 6 a 8 meses. Faz um calendário. Vai marcando lá. Cara, quando você chegar no 8º mês ou no 6º mês, juntando mil reais por mês, você vai ter uma grana que você vai dar de entrada e o financiamento vai reduzir muito a prestação. Aí você inverte a situação. Você vai pensar assim. Pô, agora ficou mais leve, né? Pra eu poder... Ao invés de eu gastar metade do meu orçamento na moto, mais da metade, né? Então eu vou ficar com muito mais. Eu vou gastar menos na moto. E a moto não vai deixar de existir daqui a 6, 8 meses. Então minha sugestão. A moto, ok, cara. Você vai achar uma Fazer 250 lá daqui a 6, 8 meses. Pense que daqui pro final do ano já são 3 meses, cara. Pense nisso. Daqui pro final do ano já são 3. Ou seja, quase metade do caminho alcançado. Aí você vai até janeiro, fevereiro, março. Show de bola. Junta mil reais por mês. São 6 a 8 meses. Eu recomendo até 8 meses. Juntando grana. Você vai juntar 8 mil reais com a grana que você tem. Às vezes você pega até uma moto zero. De menor cilindrada. Ou você vai... Cara, você vai dividindo o cartão o resto. Sem juros. Dependendo do negócio. Então por que você não espera? Ao invés de entrar num financiamento que você vai pagar muito caro. Pelo imediatismo. Pense nisso. Entendeu? Eu prefiro muito mais te orientar nesse ponto, cara. Espera. Você tem condição de dar mil reais na moto? Junta mil reais, cara. Por 8 meses. Tem muitos jovens que fazem isso, Luiz. Cara, se você fizer isso. Daqui a 8 meses você vai voltar pra cá. Com o objetivo alcançado. Ou melhor ainda. E você vai me dizer. Pô, Chico. Eu esperei 8 meses. Juntei a grana. Com o dinheiro que eu tinha. Eu comprei uma moto muito melhor, cara. Porque você me deu essa orientação e eu segui. Porque o mérito é seu, velho. Faz isso que eu te garanto, velho. Garanto. Você vai se dar bem. Um beijo, Luiz. Faz isso, cara. Você vai se dar bem. Um beijo, Luiz. Legenda Adriana Zanotto